MÚSICA Salve salve galerinha! Roosevelt Potter aqui na área No jogo Monster Hunter World Iceborne Esse belo jogo aqui galera Trazendo pra vocês aqui Mais uma de minhas builds Build aqui voltada a lança É uma build aqui que eu fiz né Fez o upgrade dela Pra lança É uma build onde eu encaro o nerd gigante Uma build aí que eu fiz pra estar encarando O nerd gigante galerinha Beleza? Então vou estar aqui falando da build Mostrando aqui os adornos O que eu utilizo E logo em seguida eu estou encarando o nerd gigante Mas antes disso Lembrando a vocês não esqueçam daquela chinelada No joinha que eu puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para verem conhecer meu canal Se inscreverem né Ajuda bastante o canal a crescer E eu agradeço de coração galera Beleza? Sem churumelas Vamos partir para a build agora galera Vamos lá Bom Eu estou utilizando aqui A lança Kijar do Val Que tem dano de dragão Pra estar encarando lá O nerd gigante galerinha A lança Kijar do Val Ela está com a skin aqui do nerd gigante mesmo E eu também estou utilizando a skin do nerd gigante O amuleto eu estou utilizando aqui Amuleto aqui De ataque de dragão nível 5 Rocha firme e temporações de manto que eu utilizo Mas eu não vou utilizar manto no nerd gigante Né E aqui É o set que eu utilizo né Que eu montei aqui né Na realidade eu fiz upgrade desse set né Dessa build né Utilizando aí um set novo aí né O set novo aí que chegou né Do Alatron galera Então eu estou utilizando aqui Parte do Braquídeos né Partes aqui do Do Basel E três partes do Alatron galerinha Então vamos lá Vamos estar falando aqui de cada uma Aqui das partes aqui Individuais Né Mas antes disso Três partes do Alatron galerinha O que que dá três partes do Alatron Tá aqui ó Habilidade de equipamento Divindade de Alatron Aumenta em 20% Todas as resistências elementais Galera Isso eu achei muito bacana Muito da hora Tá utilizando aí O set do Alatron galera Então vale a pena aí Né Vocês farmarem esse set Vale muito a pena Bem bacana Bem bacana E Vamos embora então Vamos lá Primeiramente o Elma do Braquídeos Alfa mais Pelo fato de ter bloqueio Como a gente vai utilizar a lança Com escudo Temos que ter bloqueio Então por isso que eu botei aqui O Elma aqui do Braquídeos Alfa mais Né Que tem bloqueio nível 2 Exploração de fraqueza nível 1 E nos dá dois engachos Níveis 2 E engachos nível 1 Temos aqui também O peitoral aqui A armadura do Orgulho Beta mais Que é do Basel Vulcânico Pelo fato de também ter bloqueio Nível 2 E um engachos nível 4 E dois engachos níveis 2 Ali galerinha E aqui os cotovelos Né Do Escadora beta mais Que é do Alatra Né Tem reforço de ataque nível 3 O engachos nível 4 E o engachos nível 3 Ali Temos o O poder Escadora beta mais Né Que é aqui O cinturão Que nos vai dar Vai Vai dar as habilidades Reforço de ataque Ali Resistência dragão Nível 3 Mais um Engachos nível 4 Engachos nível 1 E as perneiras aqui Do Alatra Que temos aqui O reforço de defesa Nível 3 Né As perneiras eu botei O O alfa E o ataque de dragão Nível 4 Galera E 3 engachos Níveis 2 Ali Que é muito bacana Então ali ó Então os meus status São aqueles ali O meu ataque Tá 662 A minha afiação Dessa arma é branca Afinidade 31% Elemento dragão 870 O selo de dragão É médio Status de defesa 1056 de defesa Fogo 42 Menos 1 de água 23 raio 26 gelo E 30 dragão Galerinha Tá aqui o set Né Que eu montei O que eu fiz Upgrade aqui Dessa build Pra tá encarando O nerd gigante Ferrenho Galera Vamos partir agora Para os adornos É Infelizmente A crista aqui De arduval Arrasar Que não tem como Pôr adorno Né A gente tem que Na realidade Não Tem como Pôr adorno Sim Mas tem que Fazer as melhorias Nas terras guias Galerinha A única coisa Que eu fiz Né Nas terras guias Aqui Foi aumento De afinidade E aumento De defesa Né Que eu Mexi lá A única coisa Que eu fiz Não fiz outra coisa Além disso Então É Tem que ir lá Nas terras guias E fazer essas paradas Todas Bom Os adornos Que eu utilizo Aqui no elmo Olhos da mente Contra o nerd gigante Bem interessante Olhos da mente Por isso evita Ali ó A deflexão De ataques Bem interessante Botei uma atenuadora E uma vitalidade Aqui no elmo Na armadura Eu botei Joia dura Resistência a gelo Né Tá no máximo Vitalidade E uma joia Muro de ferro Nos cotovelos Aqui Joia dura Resistência a raio E uma crítica a dois No Cinturão Joia dura Resistência a fogo E uma especialista E nas perneiras Crítico a dois Atenuadora a dois E crítico a dois Também E no manto Tudo ataque Galera Então vamos lá Galera As habilidades Ficaram daquele jeito Ataque de dragão No máximo Ataque de Reforçar ataque seis Bloqueio cinco Reforça de defesa três Resistência a fogo Resistência a gelo Resistência a raio Resistência a dragão Estão no máximo É Crítico no máximo Esporte de fraqueza também Reforça de vida nível dois Olha o crítico Eu botei essa joinha aqui Então Tá ali Né Ficou ali Solo Então É Elemento ali O elemento crítico Já vem do Do que já Né O crítico dele E olha Os balísticos ali Tá vindo dessa joinha aqui Então Tá aqui a build Galerinha É É Interessante essa build Do 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 Alatron Né Porque ela funciona Da seguinte forma É O poder elemental Da arma equipada Junto com a resistência Elemental De sua arma Ela vai aumentar o dano Então Acho Bem interessante Galera Ela funciona desse jeito Então Três partes aqui Do Alatron Né Vocês tem que utilizar É interessante utilizar Resistência Por isso que O meu dano De dragão Foi pra 870 Galerinha Veja só Se eu tiro ali A joia resistência A gelo Vai caindo Então Ela cai Então É interessante Deixar Resistência A gelo Resistência A raio Resistência A dragão Né Resistência A água Tem que ter Uma Joia aqui De resistência Pra aumentar O dano Elemental Da arma Galera Que eu achei Bem interessante Esse set Por causa Disso Então Eu fiz o upgrade Aqui Dessa build Utilizando Aqui Né Agora Três partes Do Alatron Galerinha Beleza Então Tá aqui a build Vamos partir Agora Para o Nerd Gigante Ferrenho Pra vocês Verem A build Em ação Belezinha Galera Então Vambora E vem Comigo Chegamos Nele Nerd Gigante A nossa Frente Já vamos Partir Pra cima Vamos Partir Pra cima Do Nerzão Vamos Vamos Atacar Vamos Atacar Vamos Atacar Galera Ficou nervoso Super defesa O ataque tá uma beleza, galera Já caiu O ataque de dragão aqui tá bom pra caramba Tá sentindo, galera Tá sentindo, bicho Bom que ele tá sentindo Ah, eu defendi, bicho Como é que tu me berra assim E tira minha defesa, doido Caiu de novo A gente machuca Como vocês podem ver, galera O ataque tá muito bom Uma boa defesa Só que eu tô atacando muito Ele tá me berrando Tá paralisando, mas Tomar uma poção Aquela poção boa E aí E aí Continuar atacado Precisa Pronto Pronto Agora vem Quebrou, bicho Quebramos o chifre já, galera Opa Opa Ele acertou a rabadinha Bom, deixa eu tomar um pote Sai, bicho Sai, bicho Ah, seu chato Deixa eu tomar um pote Ele vem atrás de mim, não Agora que ele vai embora Chatinho Vai, chatinho Pronto Bom ataque Bom ataque, galera Defesa bem bacana Aí Quanto eu pegar Esse rastro dele aqui Uma defesa aí Bem top Tomar uma bebida Aqui gelada É um É um set Bem interessante Do Alatron, galera É aquele set Que vale a pena Vocês farmarem Viu O Alatron Ele é um bicho Bem Chatinho De farmar Ele é chatinho Mas Vale a pena Vale a pena Então Ajuda bastante Aí nos danos Elementais Galera Né Se vocês Tem aí Uma build Aí Uma arma Com dano elemental Faça aí O Alatron E pega o set Dele No mínimo No mínimo Três partes Do set Do Alatron Já ajuda Bastante No dano elemental Das armas E aumenta Aumenta bem Não é difícil jogar de lança Galera Jogar de lança É uma arma Bem simples Bem Bem bacana De jogar Basta vocês Só Ó E tá sentindo bem É defesa e ataque Galera É defesa e ataque Na lança E tá sentindo bem Né Gigante Vamos defender É estocada e defesa É estocada e defesa É uma arma bem interessante Dá um dano bem bacana Galera Tem uma defesa Muito boa Opa Dei muito ataque Tá Agora Agora tem que tomar um pote Pronto Tá sentindo Cansou Quebramos outro chifre Já tá com os dois chifres Quebrados Nossa Ah tá Precisei que tivesse pego Não pegou Caramba Ele conseguiu Me pegar Ali Deixa eu chamar ele Pra cá Minha arma Tá precisando Quase afiar Já Aproveitar Aproveitar que ele foi pra lá Afiar a arma aqui Venha Venha Tome Oxe Foi mais lá pra dentro do fogo Ô bicho Bela defesa Um belo ataque Galera Tá aí Bem bacana Aconselho muito a vocês aí Estarem farmando aí O set do Alatron No mínimo três partes Já Já tá bom demais Né Tá bom demais Três partes aqui do Alatron Vocês podem ver que Tá com um bom ataque Tá com um bom ataque Não me enganou Ó mais um pote Olha olha que ele fica doidinho Fica doidinho Olha Tá doidão ele agora Tá doidão ele agora O Nerd gigante Ele berra bastante Galera Então ele sempre tá berrando Caiu Bora Eu preciso só tomar um pote Tomar aquele pote maroto aqui Aquele pote Aquele pote Tá sentindo, ó Bom, mudou de área Vamos atrás Dar aquela fiada aqui na arma Primeiro Tomar minhas poçõezinhas Mas tá aí, galera, a build tá boa Com bom ataque, boa defesa Bem bacana Bem interessante o set do Alatrion Dá um bom ataque Né, elemento aí Aumenta bastante o elemento aí E vambora, vamos continuar Vamos na pegada, acho que eu tomo uma bebida gelada Que eu tô achando que vai Vai dar ruim ali, então peraí Pronto Acho que agora já segura mais, aí Bom que ele tá tomando dano bem ali no rabinho Olha Ele tá tomando dano ali no Do vulcão, galera Ah, que loucura Vem, bichão Fica nervoso Tomou dano aqui do vulcão Tomou dano aqui do vulcão Então só Tomou dano aqui do vulcão Bom, tem que tomar aqui uma poção Porque Eu vou chamar ele pra cá Pronto, vem Vem pra cá Tomou mais Bora Já está no ruim, galera Então Vamos lá Quebrou, hein Ah, demorou a guardar a lança Bom, deixa eu tomar Alguma coisa aqui Vou pegar aqui Vou tomar isso aqui Vou pegar uma pedrinha aqui Pra tacar ali em cima, galera Vem cá Vem, bichão Ah, tem que fazer isso Ah, tem que fazer isso, galera Tá se quebrando Tá se quebrando, Nerzão Ah, ele tá indo pro outro lugar Cadê? Ah, ele vai dar a volta Então vamos atrás Vamos atrás, galera Vamos atrás Tá sentindo bem, né? Olha isso Tá aí, galerinha Buildzinha aí De lança Pra tá encarando aí O Nerdigante Ferrenho Com um bom ataque Uma boa defesa Utilizando aí Partes aí, né? Três partes aí Do set Do Alatrion Ó, beleza Gema de Nerdigante Mais uma Ô, gema grande Dragão ancião E uma gema de... Oxa, aí sim, galera Ha, ha Que top Pegar o rastro dele Build bem top, galera Bem top aí Bem bacana Fiz o upgrade Antes eu utilizava aí Partes do braquíde escolérico, né? Na realidade Eu mudei todas as builds aí De lança Agora são partes aí Do... Do Alatrion, galera São partes do Alatrion Que eu utilizo Belezinha, galera Então é isso aí Partiu, então Até a próxima build Aqui no canal Roosevelt Potter No jogo Monster Hunter Valeu, galerinha Fui!